Hoje acordei com a intenção De te falar do que eu vi Percebi você fazendo a mim Sem merecer me dando de melhor A tempestade se passou Quando eu ouvia só trovões E o sol tão lindo me aqueceu Depois da chuva que me enxagou Eu te agradeço Só te agradeço Eu te agradeço Por toda a graça que me deu Todo o amor que ofereceu Sem merecer Eu te agradeço Pois sei que um dia me escolheu Entregou tudo que era seu E me fez viver Hoje acordei com a intenção De te falar do que eu vi Percebi você fazendo a mim Sem merecer me dando de melhor Sem merecer me dando de melhor Eu te agradeço Por toda a graça que me deu Todo o amor que ofereceu Todo o amor que ofereceu Eu te agradeço Eu te agradeço Por toda a graça que me deu Todo o amor que ofereceu Todo o amor que ofereceu Eu te agradeço Eu te agradeço Aleluia Eu te agradeço